Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha através do Portal de TV CM7 Brasil. É uma noite onde o Portal de TV CM7 quer presentear você. Você, amigo internauta, você que nos assiste, você que nos acompanha. No início da nossa transmissão, nós falamos a respeito do sorteio. Um sorteio que vai ser realizado agora. Você quer ganhar ingressos para o show do Barões da Pisadinha? Eu vou até pegar aqui, meu parceiro, o ingresso novamente, pra gente mostrar pras pessoas em casa. Espera aí. Mostrar pras pessoas em casa, pra elas poderem aí ver o ingresso. Olha aqui o ingresso. Tá aqui o ingresso. A você que tá com a gente agora, tá aqui o ingresso. Você vai poder, nesse momento, entrar na nossa transmissão e você vai poder falar com a nossa equipe, simplesmente colocando o seu nome e o seu telefone agora. Nós vamos fazer o sorteio. Pode colocar uma frase que a gente vai olhar também, mas a gente vai fazer o sorteio ao vivo agora. E você vai poder ir pro show do Barões da Pisadinha. E olha, esse mês de dezembro é um mês especial para o Portal de TV CM7, mês de Natal. Muitos prêmios vão acontecer. Inclusive, cestas básicas nós vamos entregar. Isso tudo é pra agradecer a você durante o ano inteiro que você esteve com a gente e ainda vai continuar de manhã, tarde e noite. Obrigado pela audiência. Porque hoje, graças a Deus, essa marca é consolidada. Nós somos aí, hoje, número um em transmissões. E o público por onde nós passamos sempre nos abraçam, sempre dizem, olha, nós estamos assistindo, gostamos do Portal de TV CM7. Então, gente, obrigado pelo carinho. Olha, eu quero pedir que você, nesse momento, já possa entrar na transmissão. Quero ir pro show. Olha, a gente tá até vestindo aqui, ó. Olha a nossa camisa, mostra a camisa do Portal de TV CM7. Camisa aí, comemorando já aí esse mês de Natal. Hoje é primeiro de dezembro. A gente quer encerrar com coisa boa, tirando tudo aquilo que não presta. E que chore a concorrência. Mas, nesse momento, nesse momento, a gente vai levando. É assim mesmo. Deixa, relaxa, calma. A gente sabe, né, que às vezes são provocações aí, desses que não gostam. Tem os que gostam e os que não gostam. Chora a concorrência. Porque a gente vai metralhando, metralhando a concorrência de todas as maneiras. E aí, meu amigo, você sabe, né? O importante é que o povo do Amazonas, do Brasil e do mundo, Jonathan, gosta da gente. Isso é fato, é notório. A gente tá muito feliz por isso. E eu vou mostrando agora pra vocês, com exclusividade aí, tudo que acontece. A gente vai mostrando. A você, amigo internauta, a gente mostra tudo que acontece na capital mais uma. Só que agora, vamos falar de coisa boa. Falar de ingresso. Você que quer ir pro show e não tem como pagar, o portal de TVCM7 vai levar você. O portal de TVCM7 vai colocar você dentro do show do Maranhão da Pisadinha. E olha, vai ser muito bom. Eu quero agora agradecer. Agradecer a você que tá com a gente. Vem o pessoal do Instagram, né, Jonathan? Quem tá no Instagram, como é que faz pra participar? Basta você mandar agora o seu número de telefone, que é o principal pra gente ter em contato. O seu nome. E se você quiser colocar uma frase pra que a gente possa ir, coloca uma frase. Coloca o CM7. Mas olha, gente, segue, segue o nosso Instagram, o nosso Facebook. E olha, vem promoção por aí. Nós temos outdoor espalhados por toda a cidade, gente. Então, se você encontrar um outdoor pela cidade, se você bater a foto e marcar a gente, com certeza você vai concorrer a cestas básicas. E isso tudo vai acontecer durante essa semana. Semana aí já começando a esquentar aí pro dia 24, né? E a gente vai, com certeza, entregar essas cestas, né, Jonathan, na casa, como um ingresso. A gente vai na casa das pessoas. Nós vamos até você. E olha, a gente tá aqui, ó. Usando aqui o gol do Papai Noel. Ho, ho, ho! Eu sempre quis fazer isso, Jonathan. E agora a gente tá aqui. Pode colocar o número de telefone. Isso mesmo. Vai colocando o número de telefone. A gente tá dando tempo aqui. Vamos compartilhar pra que mais pessoas possam agora concorrer. Show do Barões, da Pisadinha. Eu quero ir, eu quero ir. Portal CM7 me leva, me leva. É a tua chance. É agora. Você não pode perder tempo, não. Você precisa agora, nesse momento, só entrar na nossa live. Eu vou dar um tempo aqui pra que você entre. Que chame a família. Pra que todo mundo possa concorrer. Olha, é importante, hein? Chame a família. Que todos vocês possam, nesse momento, interagir com a gente. E a gente vai aí, com certeza, sortear. Sortear pra todo mundo. Portal TV CM7. É Barões da Pisadinha. É Natal, meu parceiro. É Natal. Vamos se divertir. E Manu Batidão, é? Rapaz. Barões e Manu Batidão. Tá aí, ó. Meu parceiro Jonathan aqui falando pra gente também que vai ter a Manu Batidão. E quem quiser concorrer, chegou a hora pra que a gente possa interagir com eles. Eu vou ler as mensagens agora, Jonathan. Eu vou lá. Eu vou ler as mensagens. De quem tá interagindo com a gente. Pras pessoas em casa. Que estão nos assistindo no sofá. Na cama. Dentro do carro. No ônibus. Eita que tem muita gente aí querendo esse sorteio do Barões. E... Pode aumentar? Pode? Eita, rapaz. A pessoa aqui tá pedindo aqui. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá, gente. Ó. A você que tá com a gente agora. Passei o ano novo todo deixando na página CM7. Não é possível. Que eu não merece. Eita. Olha, ele assistiu a gente o ano todo. Vamos lá. Mas, gente. Vamos lá. Esmeralda, Rodrigues. Eu quero ir. Nunca fui no show. No meu aniversário. Quem vai me dar esse presente é o CM7. Será? Rapaz, olha aqui. Tem gente fazendo aniversário, hein, Jonathan? Vamos lá, gente. Nesse momento. Nesse momento a você que tá conosco. Nosso muito obrigado. Obrigado a você que interage com a gente no portal de TVCM7. Todos os dias. Acompanhando a nossa transmissão, acompanhando de manhã a Carol Dias, a tarde também, às vezes, o nosso outro repórter, o Ivan. E à noite eu, o Silvano Pontes, levando tudo pra você. Agradecendo a toda a nossa redação, ao nosso diretor, a nossa presidente, a todo mundo que é uma família, portal de TVCM7, a nossos amigos que estão conosco agora. Peço que vocês possam deixar o contato. Olá, te desejo um programa de vocês abençoado. Obrigado, gente. Obrigado. Olha o pessoal buzinando aí. É Natal, hein, Jonathan? É Natal. Ho, ho, ho. E aí você pode deixar agora o seu contato, que nós vamos interagir com você. Vamos ligar, vamos poder fazer esse sorteio. Tem que ter mais gente, né? Manda aí o papai, a mamãe, você que de repente tem uma família grande, joga no grupo da família, fala, a gente entra lá na live, que a gente quer ganhar assim. Olha, vou até pegar de novo, que tem gente aí dizendo que não é verdade não, Jonathan. Que a gente não tá com ingresso. Tá aqui, ó. Você vai virar agora e nós vamos aí sortear esse ingresso. E tem mais ingressos. E tem muitos ingressos. Olha, tem pra mais de 20 ingressos. Mas hoje a gente vai começar sorteando esse. E no decorrer da semana vem mais ingressos. Olha, o Alfinetano vai trazer, o Rota Urbana vai trazer e várias e várias promoções que vão acontecer. Então, gente, você pode participar colocando o seu contato agora. Deixa o seu contato que nós vamos entrar, ligar pra você. E aí, com certeza, você vai participar desse show. Show do Barões da Pisadinha. É isso mesmo. Eu quero, eu preciso. É isso mesmo. O pessoal pedindo aqui, gente. Então, quer ir pro show? É isso. Nesse momento, a Lady tá dizendo que ela quer. O Alex também tá pedindo. Todo mundo aqui tá querendo pro show do Barões da Pisadinha. É forró? É, 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 Jonathan. Tu que conhece. É piser, né? É aquele que coloca assim a mão na barriguinha e vai dançando, né, Jonathan? É? Rapaz, o Jonathan tá falando que é. O repórter aqui não sabe dançar, não. Mas o meu cinegrafista aqui, o bicho é pé quente, rapaz. Esse daí sabe dançar. E a gente tá feliz. Mais uma vez, obrigado a você. Olha, gente, gostei dessa camisa. O meu cinegrafista tá usando uma aqui também bacana. Olha aqui, ó. Olha só. Que legal. Olha, dá pra te mostrar a tua também, né, Jonathan? Dá não, Jonathan? O Jonathan não quer mostrar dele, não. A do Jonathan é preta. É preta. Olha, quem sabe você pode também ser sorteado com uma camisa. É, pode acontecer. Esse portal aqui, meu amigo, nós sabemos que o portal do TVCM7 é marca registrada de sucesso. Vamos lá. Eu não sei dançar. O Jonathan... Olha, o outro Jonathan aqui não sabe dançar. Ele tá falando aqui. Lindão tu, hein, o Valdeir. Rapaz, obrigado. Obrigado. O cara tá falando aqui. O CM7, sei que vocês gostam muito desse clima em formação, mas quero muito ir para esse show de Barões da Pisadinha. E, Manu, pra te dar... Olha, a Mila mandou uma frase. Só vale pra quem for paraense. Eita! Eu troco um beijo por esse ingresso. Rapaz! A Anitta tá tentando comprar a gente. Obrigado. Obrigado, Anitta. A gente vai fazer o sorteio. Se for teu, tu vai ganhar. E se não ganhar hoje, ganha amanhã. Pode ter certeza. Mas tem a semana toda. Vai ter o Alfinetando, vai ter o Rota Urbana, nas nossas mídias sociais. Olha, vai ter muito ingresso pra sortear. Porque nós estamos com 20 ingressos, né, Jonathan? 20 ingressos. O portal TV CM7 é Natal, gente. Vamos encerrar essa sexta-feira com coisa boa, com alegria. Né? Deixa o ódio, rancor, a mágoa pra bem longe. Tira isso do coração. Não faz bem. É, vamos festejar. Natal é isso. É paz. É harmonia. Né? Seria tão bom que a gente pudesse viver na paz. Acreditando sempre com esperança que dias melhores virão. É isso mesmo. Vamos lá. Boa noite. Tá fácil essa Anitta aí. Eita que o Valdeci não gostou, não. O CM7, sei que vocês... Aqui mais mensagens. Oi, boa noite. Já quero. Ele é paraense. Eu quero ganhar os ingressos. Adoro assistir vocês. A Emily tá falando. Obrigado, Emily. Obrigado por estarem conosco. Vamos lá, Jonathan. Vamos lá, porque a gente também precisa descansar, né, Jonathan? Vamos encerrar nosso plantão dando coisa... Vamos... Hã? A gente vai encerrar nosso plantão dando ingresso. Eu vou colocar aqui. O Jonathan vai colocar o dedo. Aqui, Jonathan. A gente vai fazer assim, ó. Olha, Jonathan. Ó. A gente vai fazer assim, ó. Aí você coloca aí em cima. Eu vou girar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Vamos lá colocar todo mundo lá do início. Um, dois, três e... Vai. Vamos lá. É o Valdeir Nunes. Valdeir Nunes. Ele não colocou aqui o telefone. Valdeir, vou te dar um minuto. Se tu não colocar o teu telefone, nós vamos girar de novo. Valdeir Nunes. Vamos lá, Valdeir Nunes. Ele escreveu até assim. Tá fácil essa Anitta. Valdeir Nunes. É contigo. Um minuto. Um minuto pra você colocar aqui o seu contato. Valdeir Nunes. Vamos lá. Até agora nada. Nada. Vamos contar então, Jonathan. Tem 30 segundos agora. Se ele não colocar, ele vai perder. Valdeir Nunes. Cadê o teu telefone, rapaz? Valdeir Nunes. Vamos escolher outro. Vamos escolher outro. Valdeir não colocou. 20 segundos. 20 segundos. Valdeir Pontes. Valdeir Nunes. Cadê o Valdeir Nunes? Rapaz, ele não colocou. Não colocou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E quantos segundos? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos, Valdeir. Vamos lá. A Emily tá chorando. Ela quer. 8 segundos, Valdeir. Coloca o telefone, rapaz. Cadê? 4, 3, 2, 1. Vamos de novo. Valdeir. Mandei. Ele não colocou. Acho que ele saiu da live. Então já perdeu. Vamos lá. Vamos aí. Vai, 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 vai. Vamos lá. Colocou Valdeir Ney Pontes. Emily. Mas não tem. Tá só boa. Gente, coloca o telefone. Senão não tem como a gente ligar pra vocês. Vamos lá. Mais uma vez. Gira pra cima. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Ah, ele falou a Norli Franco, como faz pra participar. Mas até agora não tem telefone. Botou? Cadê? Lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lá embaixo. Lá embaixo. Cadê? Lá, o 4, 5, 8, 6. Já tem o telefone dela? 4, 5, 8, 6. Vai tá aí o Ivan à tarde, vai tá a Carol Dias à noite. E esse repórter só volta domingo com sorteio também. Vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Eu quero desejar a todos, eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Desde já, primeiro de dezembro, né? Feliz Natal. Que Deus abençoe todas as famílias. A você que nos assiste em Manaus, no Brasil e no mundo. É o que nós desejamos. A família de TVCM7 deseja a você um Feliz Natal. Pode ter certeza disso. Com coisas boas. Portal TVCM7. Feliz Natal, gente. Até a próxima.